E aí galera, bem-vocês, eu estou aqui falando, desde o canal do Só Você, vamos continuar aqui no seguinte, é gratidade, ver o que nos aguarda, o nosso som está no máximo, o microfone está de boa, e ainda nem vou fechar aqui um pouquinho para vocês ouvirem o jogo, o gráfico ver porque a claridade externa está, nossa senhora, parece até um Taz no teatro, saindo de uma salinha, uma portinha, cara que loucura, olha que lindo que dá ali, olha aí pombinhas, hum, pera, nossa que cenário lindo, olha mano, que gráfico louco velho, sinceramente assim, a primeira, a primeira vista olhando assim, me levou uma fase, acho que era Tomy Raider mano, do Play 1, acho que o 4, será que era um deserto, mas tipo assim, foi um cenário lindo, uma lembrança boa, de época, quando eu jogava o Tomy Raider, mas vamos ao que interessa, um ritual ali, uma coisa satânica, cara, muito bom, é comente aí o que vocês estão tentando vir, caramba, eu vejo que eles podem vir pra mim, eu não posso ver, igual é o que eles acham? E aí, cara, que legal, que legal, o cronômetro, tinha esquecido, beleza, ligado? Cara, esse... Só que o celular aqui está mexendo o saco, acho que não está boa, vou dar umas travadinhas, não sei se agora está coxando muito, acho que oito está bom, nessa placa de verde. Olha aí José, para ver o cenário primeiro, uma cabecinha aqui ó, cê é louco, não vai né, vai de saco, peraí, só para a gente ver se realmente ele desce ou não, não desce, só para ver, nossa senhora, Oh mano, vai me assustando aí ô, cunhado velho, caraca, na meta a cana não está bom, corre de tudo, Nossa, eu não sei o que é, me baixa né, nossa, mas está o que, é feito de som e luz, está muito bom aqui mano, bem realista mesmo, até eu estou com medo porra, Não sei o porquê tanto, caro, vamos ver, só gravar, Não sei o que, eu sei o restaurant, não sei o porquê é, mas estou com medo, não sei o percurador alemão de Israel O templo de Nefronká está em nosso campo. Apesar de todos os esforços, aquele site desolado não se deslizou, mas se deslizou debaixo do mar. O faraão é muito morto, o nome é meticuloso de toda a escrita antiga. Mas aquele momento é feito para o sangue e terror. O templo é dito ser feito para armar todas as escrituras do escuro. Apesar de todas as escrituras do nosso universo. A chamar de deuses significa criar uma ponta entre o mundo e a eles. O terrível Aldebaran de Tóris, o Conexão, foi visto como a estrela mais importante no céu no céu. Porque, de acordo com o Kitab-Alazif, foi dito ser a casa do caos do caos que conhece como Nyala-Hotep. Apesar de todas as escrituras do Conexão, o Conexão, foi dito dizer que o Conexão could open shafts chanelando a luz emitida por aquele estranho stone chamado o Conexão do Trapezo-Hetron. Several streams pooled together above the statue of that dark man would then be sent through space towards the black sun. A message to the gods. The gifts bestowed on the sender are completely undocumented, but often assume to involve dark blood pacts where souls are traded for malicious miracles. O que é que tem lá? Uma q...? Coorda. uma corda. E agora.. é a batalha, como certeza. Quando começa assim... Só logo que eu vou na... cautela. do quadro o que eu vou é correr cara, o jogo, jogo, jogo eu não usei não estava assim antes porra, está no SSD ui ui cara fui demais para ter tirado uma foto no bichão e ai José ui não é que não brother eu fui de helado ui que loucura ficou a corde na cara do maluco que loucura o que loucura deixa eu ir o templo do cão A CIDADE NO BRASIL 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 Hum? Cada vez no bem ou pelo menos Estou preso no vento, meu Deus do céu! Estou preso no vento, meu Deus do céu! Estou preso no vento. Estou preso no vento, meu Deus do céu! Estou preso no vento. Hum... Este parece operacional. Está funcionando? o que é que é a gente que gosta de fazer? né? 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 na coisa? né? 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 Vamos lá. 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 Hum... Nossa senhora E aí, qual porta aqui abriu, mano? Hum... 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 O que é isso? Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. Tem que descer tudo dela. Vou saber como é que dá esse fenômeno. Vamos lá. Não. Que é do... que eu desplode. Vamos lá. Vamos lá! Nossa senhora Agora eu fiquei bravo mano Agora eu fiquei bravo Pô, a calça é lá Nossa, aí sim E aí, e aí galera Pelo amor de Deus Oh, que delícia Cara Tá aí? Ah, não, mano Não, mano Pô Boa Boa Cara, vou ter que fechar o jogo Tem que ficar assim pra fazer load E CVGamer eu tô na roça, mano Pô, jogo buguento, velho Vou puxar aqui com vocês olhando Já voltou de novo, eu acho Oi Oi E aí E aí Vamos lá, vamos lá Diogo, não buga não, mano A gente está gravando gameplay Ganhou? Vou ficar longe a parede Longe a parede Longe disso Já tem aqui Mesmo caminho não, né Olhou Tão monte que foi vacilão Tchau 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 Vocês vêm para cá né galera? E tem... Não é você? A gente não veio certo lá. A gente abriu um outro lugar, a gente não olhou. Será que eu vejo? É mais fácil. Abriu algum lugar aqui, quer ver? Não. E aí Gil? E aí 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 Agora vai mano E aí 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 Lugares não está Daqui não Ai, 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 jogo Mas ai, meu filho Por que eu não estou reparando? Tá Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai E aqui tem Pega Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 De novo E ai E aí Vão A Vão . . . . . . . . . O que é isso? Obrigado. 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 Vamos encerrar rapidamente por aqui. Obrigado. 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 Você está de brincadeira, né, mano? Como é que eu não vi isso aqui? Como é que eu esqueci isso aqui, mano? Olha o jogo, filho do mar. Caraca, agora para onde? Vamos lá. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.